E aí meu povo, Ed falando aqui. Se você acompanha o meu trabalho e gostaria de apoiar o meu canal para que ele cresça mais e tenha vídeos com maior frequência, você agora pode ajudar pelo Apoia-se. Lá você pode apoiar o meu trabalho e dessa maneira eu poderia alocar mais do meu tempo para poder me dedicar mais aos vídeos. Assim vamos ter uma maior frequência aqui no canal. Você que não pode me ajudar pelo Apoia-se, pode continuar me ajudando como você já faz aqui no canal, assistindo, curtindo e compartilhando o meu trabalho. O link para o Apoia-se da Tilt está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Sir Thomas Thompson foi um grande paladino da Ordem do Punho de Prata e lutou contra o flagelo na tentativa de proteger Lordran e seus territórios. Certa vez, após proteger uma vila de um ataque dos mortos, caiu de joelhos questionando a luz e a sua sagrada fé sobre o que estava acontecendo no mundo, sobre suas lutas sem fim e a falta de comida que aquela vila enfrentava no momento. E quando sua fé se abalou, um garoto entrou dando ótimas notícias. O Barão Rivendera havia enviado três carroças cheias de comida. Sir Thomas louvou a luz e caiu de joelhos novamente pedindo perdão por questionar sua própria fé. Naquela noite, Sir Thomas decidira não comer nada e quando olhou para fora percebeu que a vila toda tinha se transformado em mortos vivos. Ele havia sido traído pelo Barão Rivendera. Sir Thomas se culpou pelo corrido e repetiu insistentemente que havia sido descuidado e não tinha tomado as devidas precauções. Ele então foi enviado de volta para sua casa para ficar junto à sua família. Ele aceitou a proposta. Durante sua jornada de volta para casa, ele recebeu a infeliz notícia de que Príncipe Arthas havia voltado de Nortundra e assassinado seu próprio pai, o rei Terenas. Dessa maneira, Lordaeron havia caído e Arthas havia levado seu exército de mortos para a cidade. Ao chegar em sua casa, passou dias tranquilos com sua família, revendo sua esposa e seu casal de filhos. Ele então pediu para que sua esposa e filhos seguissem Jaina Proudmoore em uma das embarcações de cultiras para Kalindor. Já que naquele momento, Lordaeron se tornava cada vez mais perigosa, sua esposa negou o pedido e disse que não iria sem ele. Na manhã seguinte, um mensageiro entregou um comunicado que deixou Sir Thomas em estado de choque. Uther, o arauto da luz, também havia sido assassinado e o executor for a Arthas novamente. Sir Thomas recebera ordens de se apresentar novamente para o combate e ele não poderia negar tal chamado. E então, mais uma vez, pediu para sua esposa pegar as crianças e partirem para Kalindor. E sua esposa, dessa vez, aceitou seu pedido. Alguns dias depois, se apresentou a Alexandros Mograine, um dos líderes do Punho de Prata. Sir Thomas revelou que sua família iria para Kalindor de barco e se mostrou preocupado com uma tempestade que poderia atingir as embarcações. Mas logo sua mente desviou e começaram a planejar os próximos passos da campanha contra o flagelo do Lich-Rey. Os paladinos lutaram bravamente, porém um a um foram caindo em combate. O número do exército dos mortos parecia nunca diminuir, parecia uma luta sem fim. Até que um dia, Alexandros Mograine tombou com uma traição. Morto por seu próprio filho, que havia sido corrompido por Balnazar. Com a morte de Mograine, o Punho de Prata se despedaçou e uma nova ordem surgiu em seu lugar. Uma ordem liderada por Saidan da Trohan, a Cruzada Escarlate. Uma ordem onde seus membros juraram derrotar os mortos e purificar suas terras, não importava o custo de suas ações. Então a nova ordem começou sua cruzada de purificação. Porém a cada nova missão, mais inocentes acabavam morrendo. Até que um dia, chegaram a um vilarejo próspero, uma população saudável e com bastante comida. Logo o prefeito da vila recebeu bem os cruzados, deixando claro que se submeteriam a qualquer teste para identificar a praga. Saidan achou aquilo muito estranho, em um mundo sendo destruído pelos mortos, uma população viver de maneira tão próspera e com muitos jovens entre as pessoas. Jovens aparentemente incapazes de se defenderem ou lutarem contra os mortos. Sir Thomas lhe trucou falando que não enxergava nada de errado neles, apenas refugiados de vários lugares diferentes que se uniram em um só local. Saidan disse que estava claro e que aquilo era uma conspiração, que algum agente do Lich Hei estava protegendo aquela gente e fornecendo comida até a cidade se tornar grande o suficiente para fazer parte do exército dos mortos. Tudo aquilo fazia parte de um plano maior do flagelo. Sir Thomas culpou novamente a si mesmo por não ter percebido algo aparentemente tão claro. E então afirmou que todas aquelas pessoas eram mortos caminhantes, mas ainda não haviam percebido. Tudo que podiam oferecer a eles era uma morte limpa e digna. Então a cruzada começou um massacre naquela vila, matando todos os moradores, homens, mulheres e crianças. Ninguém escapava dos ataques piedosos da cruzada escarlate. E assim eles continuaram em sua missão de purificar suas terras. Meses depois chegaram a outro vilarejo, forçando sua entrada e começando o massacre de imediato. Sir Thomas, cego pela cruzada, avistou uma mulher fugindo com suas duas crianças. Ele então a golpeou por trás, matando-a com uma espadada nas costas. O garoto foi o próximo a cair quando a lâmina de Sir Thomas passou em seu peito e por último a garotinha. Porém ao desferir o ataque mortal a pequena se virou e foi quando ele a reconheceu. Era sua filha. E então ele se deu conta de que acabara de matar sua própria família. Ele então caiu de joelhos sobre o corpo dos três e sentiu uma profunda dor. Pensou o motivo deles estarem ali. Eles deveriam estar seguros em Kalindor. O barco deles seria o último a sair do porto. Será que a tempestade havia chegado antes de saírem? Será que sua embarcação foi danificada e não puderam viajar? Tantas pessoas buscando a paz em Kalindor foram obrigadas a ficar em Lordaeron por causa disso. E entre elas, sua família. Família agora morta por suas próprias mãos. Sir Thomas caiu em desespero e perdeu o controle. Ele foi contido por seus companheiros e levado de volta ao monastério, onde ficou trancado em sua câmera, sofrendo com o luto e se martirizando com o que havia feito. Os guardas então relataram que coisas estranhas estavam acontecendo na câmara de Sir Thomas. Eles escutavam risadas macabras, uivos animalescos e rimas assustadoras. Coisas não humanas. Relataram que as rimas ficavam em suas cabeças por dias, causando pesadelos. Saidan disse que não havia motivo para preocupações. Cada um lidava com o luto de uma maneira. Isso logo passaria e Sir Thomas ficaria bem. Porém, Saidan também pensou que a solidão poderia piorar a situação e se lembrou que era a noite de Nortunalia e achou que as tradições de Lordaeron deveriam ser mantidas. Ele estava se referindo ao Homem de Palha. A tradição diz que se você jogar um ramo nele, você estará queimando tudo que você não quer levar para o inverno. Medos, anseios, amores antigos e o ódio. E dessa maneira, Saidan conseguiu convencer Sir Thomas a se juntar novamente à batalha contra os mortos. Sir Thomas voltou ao campo de batalha com um frenesi nunca antes visto. Seus golpes dilaceraram vários mortos de uma só vez. Ele gritava e esbravejava. O homem parecia fora de controle e isso atraiu a atenção do flagelo, fazendo com que todos os mortos logo se voltassem contra ele. Ao ser cercado pelos mortos, os companheiros de Thomas logo vieram ao seu resgate. Porém, Thomas não mais diferenciava inimigos de amigos. Ele acabou atacando e matando seus próprios companheiros. Ele matava quem entrasse na sua frente, com um sorriso no rosto e entoando rimas assustadoras no campo de batalha. Dessa maneira, os cruzados não tiveram outra opção ao não ser matar Sir Thomas que fora decapitado no campo de batalha. Naquela noite, Saidan disse que iria preparar o corpo de Sir Thomas. Apesar de ter enlouquecido, ele havia lutado bravamente contra os mortos e merecia um ritual digno do herói que fora. Ao estar sozinho com o corpo de Sir Thomas, Saidan então revelou sua verdadeira forma, um senhor do medo chamado Balnazar. Ele cortou seu próprio pulso e despejou seu sangue no corpo, fazendo com que ele se tornasse uma de suas melhores criações. Desse dia em diante, Sir Thomas deixava de existir e o cavaleiro sem cabeça nasceu com o mesmo objetivo que tinha em vida. Purificar a terra e eliminando os mortos vivos. E assim, em toda a época de noturnalha, ele aparece para executar essa missão. Porém, existe um pequeno detalhe. Em sua cabeça amaldiçoada, ele é a única criatura viva no mundo, enquanto todos os outros são mortos vivos que precisam ser aniquilados. Não dá pra você. Oh, 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 oh. HA 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 HA!